Bom dia, boa tarde, boa noite, inscreve no canal, tá aquele sorrinha, inscreve no canal que hoje, menininha de pantão, estou de volta, estou aqui na minha posição, tudo bem? Uma segunda-feira maravilhosa, se fala aí, joelho, menininha de pantão, tá onda de psiqueta hoje, teve tempo de gravar, não teve tempo, e vocês, como está? Como foi o seu dia? Fui bem, como você está, meu amigo? Estou bem agora, com saúde, visitando vocês, tudo na vida, olha aí para o pessoal, estou trabalhando vocês, rapaz, rapaz, é muita coelhinha, é coelhinha, tudo na vida, tudo na vida, não, não, é igual de balar, e você, como está? Como está, está bem? Estou bem, você? Essa pele de mania, é uma banda, isso? Não, é igual de, esse vídeo aí, como está? Tudo bem. Você disse que ia conversar comigo? Eu peguei conversar com você, porque eu estava com curiosidade. Que curiosidade? Sim, a professora da escola, perguntou para mim, é, para fazer o, isso, isso, está pegando, 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 está pegando. Os, os femininos e os masculinos, os animais, sim. Ah, não, não, eu sou masculino. É, você é masculino, né, isso, a menina tem o menino, não é isso? É, isso, a cachorra tem o, cachorro, 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 é, a gata tem o, o gado, que isso, o macaco tem a, o macaca, que isso, aí, está vendo? A cutia tem o que? Ah, o estacufa, vai dentro, todo mundo, já é, a cutia, acha que é a cutia, é, e safadeça é, sim, chego aqui, vi te dar uma mojinha, já fica safadeça, velho, meu, que é, quem pede é você. Nunca me disse, safadeça, tudo que pede é você, tudo na sua vida, tudo na vida é o amor, menina de banda, dá esse lá, que é esse meu pima. Pessoal, adorou o seu cabelo, disse que está muito top, Ronaldo Hennequine, top demais. Que Hennequine, safadeça é essa, vai dentro, escreve o canal da soinha, tá aqui, ó, obrigado, escreve o canal, menina, eu sou menininha de infância, então, Escreve o canal aí com focha, tô dentro social.